No último sábado, o São Paulo encarou o time do Minas Tênis Clube pelo NBB e com o placar de 96 a 92 para o Minas, o São Paulo conheceu a sua segunda derrota na competição. Lucas Mariano com 22 pontos foi o destaque do São Paulo. Com a derrota, o São Paulo caiu para a terceira colocação do campeonato com 20 pontos, atrás de Flamengo e Minas com 21. O próximo jogo do São Paulo será contra o Unifacisa na segunda-feira. O Atlético Paranense entrou em acordo com o São Paulo para contratar em definitivo o atacante Guilherme Bisoli. O São Paulo ficou com 20% dos direitos do atleta, que assinou com o furacão até o fim de 2023. Para evitar que houvesse uma disputa judicial com a possibilidade de indenização ao São Paulo, a detruída do furacão procurou o clube paulista para ficar com o atacante e encerrar qualquer desavença. O percentual foi acordado visando uma futura transferência do centroavante de 22 anos pelo furacão, que tem bom histórico de vendas. Bisoli é criado em São Paulo e deixou o clube de graça em meio à polêmica de sua transferência. O São Paulo entendia que havia irregularidade no empréstimo ao Atlético. O atacante tinha vínculo com o clube Fernando de la Mora, da segunda divisão do Paraguai. Bisoli ficou no São Paulo entre 2009 a 2018 e conquistou títulos como o Campeonato Paulista Sub-17, a Copa Ouro Sub-20 e a Copa RS Sub-20. Já pelo Atlético, ele é o artilheiro da temporada da equipe com nove gols, mas perdeu espaço e a reserva de Renato Kaiser. O zagueiro Arboleda sempre viveu momentos de amor e ódio com a torcida de São Paulo. Dentro de campo, o jogador geralmente era incontestável, mas fora certas atitudes, minava sua relação no clube. Titular nos últimos seis jogos, Arboleda passou agora por aquele momento de harmonia com a torcida, em alta com a comissão técnica e diretoria. Depois que recebeu uma nova chance entre os titulares, ele se tornou um dos principais jogadores nessa reta final das competições. Na última quarta-feira, diante do Atlético Mineiro, o zagueiro foi um dos melhores no confronto. Em duas ocasiões, uma no primeiro tempo e outra no segundo, Arboleda fez desarmes na entrada da área, que foram celebrados como gols. O atual momento vivido pelo zagueiro, porém, era bem difícil de se imaginar há pouco mais de um mês. Além de perder a condição de titular e entrar somente no fim das partidas, o zagueiro era um dos principais alvos dos protestos realizados pela torcida organizada do clube. Em meio às polêmicas, a diretoria de São Paulo bancou Arboleda em todos os deslizes. Nos episódios mais polêmicos, o jogador foi chamado para uma conversa e recebeu uma multa. A rescisão de contrato nunca foi cogitada. No clube, Arboleda sempre foi visto como um jogador que, mesmo com as falhas, agrega valores ao elenco e tem a confiança da comissão técnica por sua dedicação. Algo que contou a favor do zagueiro foi como ele lidou com a reserva. Titular em 2019, ao lado de Bruno Alves, havia o receio que a ida para o banco de reservas pudesse tirar o foco do zagueiro, mas o equatoriano se mostrou solidário aos companheiros titulares. Após três meses no banco de reservas, Arboleda teve a chance em um jogo contra o Bahia pela 23ª rodada do Brasileirão, quando Diego Costa estava suspenso e Bruno Alves havia sido preservado após ter contato com a pessoa infectada com o coronavírus. O zagueiro foi bem no jogo e marcou um dos gols da vitória por 3x1. Depois dessa atuação, ele não saiu mais do time e reeditou a parceria com o Bruno Alves. Já são cinco jogos da dupla e em quatro jogos o time não sofreu gols. E aí